Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um livro maravilhoso, né, mais um do Thomas Mann. Gente, este homem não erra. Hoje a gente conversa então sobre O Eleito, né, que é aí a sua, seu penúltimo romance publicado em vida. Penúltimo romance finalizado, né, como vocês viram no ano passado, a gente conversou sobre as confissões do impostor Félix Crue. Então, aquele ali é, infelizmente, um livro inacabado, não é mesmo? Mas este aqui está redondíssimo, foi devidamente finalizado pelo autor e, gente, este livro aqui é o seguinte. Para quem está acostumado com seus romances convencionais, digamos, como, por exemplo, A Montanha Mágica, Os Budenbrook, Morte em Veneza, Doutor Fausto, Doutor Fausto nem tanto. Mas, enfim, se você está acostumado com esses livros mais convencionais do Thomas Mann, pode ser que você estranhe bastante este livro aqui. Mas, se você já passou pela experiência de leitura de As Cabeças Trocadas, que também já, todos esses livros do Thomas Mann que eu mencionei, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar todos os links na descrição. Se você não conhece Thomas Mann, conheça. Enfim. Se você já leu As Cabeças Trocadas, por exemplo, você não vai estranhar tanto assim este livro. E não, este livro aqui não se passa na Índia, né, como é o caso do outro livro. Mas ele é, de certa forma, inusitado. Então, vamos lá. Este aqui é um livro que se passa na Idade Média. Aqui você vai acompanhar a história do Papa Gregório, mas não dá pra dizer que este livro seja uma biografia, nem mesmo um romance biográfico. Trata-se de um Papa Gregório, né, no século XII. Bem, para criar esta história, o Thomas Mann usou como base um poema épico, do século XII mesmo, chamado Gregório, o Bom Pecador. Este poema foi escrito por um rapaz chamado Hartmann Van Aue, vocês estão vendo aí na tela o nome certinho deste autor. Peço desculpas por estar lendo como se escreve, mas enfim. Por sua vez, o autor deste poema se baseou em manuscritos franceses mais antigos ainda. Além de usar este poema como base, o Thomas Mann usou também a biografia do Papa Gregório Magno, ou Gregório I, como preferir, né, foi um Papa do século VI, né, ele morreu, na verdade, no comecinho do século VII. Essa biografia do Papa Gregório Magno, o Thomas Mann encontra aqui, ó, na Legenda Áurea. Mas é dito também que ele não usou apenas a história desse Papa como base pro seu livro. Ele teria usado também as biografias de outros dois santos, né, as argeografias, como preferir. Bem, seriam então esses outros dois santos, o São Juliano e o São Judas Iscariotes, que eu nem sabia que era considerado santo, veja só você, mas enfim. Ele não aparece no índice, ele só vai aparecer no índice onomástico lá no finalzinho do livro. Mas a biografia do Judas Iscariotes aparece aqui, ó, no mesmo capítulo de São Matias. É dito aqui, olha só, Matias tornou-se apóstolo, substituindo Judas. Por isso, vejamos rapidamente o nascimento e a origem de Judas. E a história de Judas é interessante pra caramba aqui neste livro. O que é que nós vamos encontrar nas histórias desses dois santos, que nós não encontramos na história do Papa Gregório? Histórias de incesto. Guardo esta informação, tá certo? Bem, então é isso. Aqui neste livro, Thomas Mann vai contar a história desse Papa. Mas é também um livro do Thomas Mann, minha gente. Também conhecido como um dos maiores autores de todos os tempos, perdendo só por um pouquinho, por um fiozinho de cabelo para Edgar Allan Poe. Isso, claro, no meu ranking pessoal. Então como é que ele vai contar a história desse Papa? Bem, ele vai contar essa história através de um narrador que é um monge irlandês chamado Clemens. que eu vou chamar de Clemant. Então é isso, Clemant está te contando essa história, né? Ele está escrevendo essa história que você vai ler aqui ao longo deste livro. Só que, veja bem, é aí que está o pulo do gato aqui neste livro. Não é exatamente o monge Clemant que conta essa história. Não é ele quem escreve. Ele está, na verdade, possuído pelo espírito da narrativa. Pronto, acabou o vídeo. Beijo grande pra vocês. Até mais. Mentira, vamos continuar aqui nossa conversinha sobre este livro. Então, como é que o espírito da narrativa vai contar a história deste Papa através da pena de Clemant? Ele vai contar essa história como um romance de cavalaria. Note o sorriso no semblante da pessoa que ama Thomas Mann e ama romances de cavalaria. É o livro perfeito? Não exatamente. Eu ainda prefiro a Montanha Mágica. Eu comecei pela Montanha Mágica, gente. Então assim, a gente se apega ao primeiro livro maravilhoso de um autor incrível que a gente acabou de conhecer, não é mesmo? Eu venho lendo um livro, pelo menos, do Thomas Mann por ano, desde 2015. Mas então, além de características de romance de cavalaria, você vai encontrar aqui também a geografia, já que a história de Gregório está aqui na legenda áurea, não é mesmo? E também conto de fadas. Isso é um livrinho delicioso. Ele é contado com muito bom humor. Os personagens são criados com muito carinho. São figuras bonachonas. Mesmo os pecadores aqui da história, como eu disse pra vocês, Thomas Mann se baseou aí nas histórias de pelo menos dois santos, que contém aí em sua geografia histórias de incesto, não é mesmo? Bem, isso levando em consideração também o título do poema base, né, que levou Thomas Mann a querer escrever essa história, que é lá o Gregório, o bom pecador. Então, apesar dele ter usado o jeitão de contar histórias de contos de fadas misturado com romance de cavalaria, enfim, você tem uma história meio horrorosa sendo contada aqui. Aqui nesse livro, nós temos acesso também a um texto maravilhoso, escrito pela Valnice Nogueira Galvão. Eu posso faço aqui neste livro. E na página 251, ela vai dar ali algumas características do romance de cavalaria utilizadas aqui neste livro. Então, vamos lá, ó. Da novela de cavalaria vem muito do improvável, porém talvez verossímil, se considerarmos a verossimilhança a questão de coerência interna do texto, não referendável pela realidade exterior. É claro que isso é de esperar e, por assim dizer, torna-se natural, entre aspas, numa hagiografia, mas é algo muito mais desenvolvido na novela de cavalaria. Então, vamos lá. Portentos e prodígios, tem vários prodígios aqui sendo desenvolvidos neste livro. Você tem também Coincidências Impossíveis. Esse é aquele tipo de livro que você precisa comprar a ideia para ele funcionar para você. Se você não usar lá a suspensão da descrença, não vai dar certo este livro. Eu já estou te avisando que este livro é uma mistura de contos de fada com romance de cavalaria. Então, você precisa entrar nessa história já com isso em mente. Bom, continuando. Milagres, Coincidências Impossíveis, Sismos Desolados, Travessias Perigosas, tem várias também, Terras Devastadas, Objetos Mágicos Portadores de Quintessência Cósmica. Então, aqui a gente não tem exatamente um objeto mágico, mas a gente tem uma tabuleta onde está escrito ali toda a história da origem de um personagem específico. A gente já vai chegar lá. Essa tabuleta é, mais ou menos, um talismã aí para essa personagem. Continuando. Sinais e Enigmas a Decifrar, também tem vários, Presságios e Premonições, E mais Reviravoltas Pouco Plausíveis, Que Exigem a Cumplicidade do Leitor ou Auditor. É isso. Você precisa comprar essa ideia, senão o livro não vai funcionar. Você tem Cavaleiros Andantes, Princesas em Perigo, Necessitando Ajuda, Tem isso aqui também, Pretendentes, Traidores e Felões de Toda Ordem, Também está tudo aqui. E a lista continua também com outros itens que a gente encontra em romances de cavalaria, Que não estão exatamente aqui. Mas você percebe, por essa lista, Que sim, Thomas Mann escreveu um romance de cavalaria medieval aqui em O Eleito. Bem, como eu disse a vocês, O livro é baseado num poema que se chama Gregório, o Bom Pecador. Portanto, nós tratamos aqui neste livro sobre um pecado, Que na verdade é um pecado duplo. É um incesto, né? Como eu já havia comentado com vocês também. Só que ele é duplo. O curioso é a forma como o autor vai tratar o desenrolar desse pecado. O tema é pesado, Mas a forma como ele trata a história toda, não. Você, inclusive, vai dar algumas risadas lendo essa história aqui. Eu me lembrei também bastante, durante a leitura deste livro, De um outro romance de cavalaria, Interessante pra caramba, chamado Tirante o Branco. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Também dá pra rir lendo aquele livro. E não tem como a gente não se lembrar também de Don Quixote. Também tem vídeo no canal, link na descrição, Mas então, Don Quixote é aquele cara que enlouqueceu de tanto ler romances de cavalaria. Outro detalhe interessante aqui deste livro é a forma como ele é escrito. Então, veja bem. Nós temos um monge irlandês indo passar um período ali no território, Que era naquela época a Alemanha, hoje em dia a Suíça. É onde fica um mosteiro muito conhecido, chamado Mosteiro de São Galo. Aliás, São Galo também era um santo irlandês, mas enfim. Você tem um irlandês passando uma temporada na Alemanha, Possuído pelo espírito da narrativa, Que teoricamente conhece todas as línguas do mundo, não é mesmo? Então você encontra aqui neste livro uma mistura danada de diversos idiomas em vários trechos do livro. Mas calma, tá tudo traduzidinho aqui pra você nas notas de rotapé. Você vai encontrar aqui então trechos, na verdade das falas das personagens na maioria das vezes mesmo, Que vai misturar ali o inglês com o francês, tudo do século XII. Você tem também latim, alemão, você tem palavras inventadas também, né? Mas como eu disse, pelo menos nesta edição aqui que eu estou recomendando pra vocês, Vou deixar o link na descrição também, bem, aqui você tem tudo traduzido pra você. Mas também não é nada que quem já tenha lido o nome da Rosa do Humberto Eco, Vá achar tão estranho assim, vocês devem se lembrar de um personagem chamado Salvatore, Que também tinha um discurso meio embolado ali, misturando várias línguas, então. O nome da Rosa também já passou aqui pelo TLT, também vai ter link na descrição. E o curioso é que naquele livro o Humberto Eco também cria uma história que se passa na Idade Média. E é outro livro maravilhoso, recomendadíssimo também. Mas então, além de você ter o espírito da narrativa contando essa história pra gente através de Clemã, Clemã também dá umas intrometidas, né? Ele vai se intrometendo ali na narrativa, vai dando opiniões pessoais a respeito daquilo que está sendo contado, O que torna o texto bastante interessante também. A impressão que dá durante a leitura é que nós estamos lendo conforme ela está sendo escrita. Então, de certa forma, a impressão que dá durante a leitura de um eleito é a mesma impressão que dá ali durante a leitura do nome da Rosa, né? Que é aquela imersão, né? Na Idade Média mesmo. E bem, vamos ao enredo, então. A gente já sabe que se trata da história do Papa. A gente vai acompanhando, então, como se fosse ali um romance de formação mesmo desse Papa. Só que a história começa bem antes do nascimento dele. Então, essa história se passa num reino distante, onde você tem ali um rei e uma rainha, querendo muito ter filhos e não conseguindo. Até que, finalmente, o milagre acontece. A rainha é engravida de gêmeos, né? Então, nasce ali o casalzinho perfeito, né? As crianças são lindas. Só que a mãe morre no parto, então os dois são criados pelo próprio pai. E o pai tem uma certa predileção pela menina. Os dois crescem grudados um no outro, são ali os melhores amigos, aquela coisa toda. Eles não conseguem se relacionar com outras pessoas, né? Porque, afinal de contas, eles cresceram naquele ambiente, né? Achando que eles são especiais demais. Então, eles acham que eles nunca vão encontrar uma pessoa tão especial quanto, né? Seu irmão ou sua irmã. Você já vai lendo isso, vai achando a coisa meio estranha, mas, afinal de contas, você está lendo sobre a infância deles. Só que, quando eles fazem 17 anos, o pai morre. E aí, na noite em que o pai morre, eles resolvem dormir juntos. Se é que você me entende. A partir daí, eles vão desenvolver um relacionamento absolutamente incestuoso, passando a dormir juntos praticamente todas as noites. E aí, o que acontece? Nasce um Playstation 5? Não, nasce um bebê. Então, é isso. Antes mesmo da princesa engravidar, o restante da corte já desconfiava muito do que vinha acontecendo com esses dois irmãos. Já tinha ali umas fofoquinhas, umas piadinhas sendo feitas. Então, quando ela engravida, o que eles decidem fazer? Eles decidem esconder aquele pecado imenso, né? Então, o rapaz resolve fazer uma viagem de peregrinação lá, rumo a Jerusalém, para pedir perdão pelo pecado, aquela coisa toda. E a menina fica, então, escondida na casa de um dos lordes, né? Até que o bebê nasce, aquela coisa toda. E aí, nasce uma criança linda e maravilhosa, só que fruto de um pecadão, tá certo? Então, eles resolvem, né? Esse lorde, a esposa, a princesa também é convencida a fazer isso. Eles resolvem apelar para o destino. Então, eles pegam essa criança, colocam dentro de um barril, contendo ali diversos, sei lá, objetos que vão remetê-lo à casa. Então, você tem ali uma tapeçaria, uns lenços de seda, não sei o que lá. Ah, as mulheres vão assar pães com pedras preciosas dentro. Vão colocar tudo isso, então, junto com a criança dentro do barrilzinho. E antes de fechar o barril, a mãe escreve numa tabuleta toda a história da criança. Conta lá que ele é fruto de um pecado. Enfim, escreve tudo ali para a criança, coloca essa tabuleta de marfim, um negócio maravilhoso, também dentro desse barrilzinho. E aí, o plano é o seguinte, eles fecham esse barril, colocam em um barco e soltam esse barco em alto mar. Se Deus quiser salvar essa criança, Deus vai salvá-lo. Se não, a criança vai ser engolida ali pelo mar e pronto. E o que é que acontece? Esse barrilzinho é resgatado por pescadores. E aí, esses pescadores acabam passando por um padre chamado Gregório, mas ainda não é o Papa. Enfim, esse padre é uma figura. Ele vai funcionar mais ou menos como aquela figura que será o tutor do herói da história, né? Isso acontece bastante em novelas de cavalaria também. Se você vir lá meu vídeo sobre Tirante o Branco, você vai ver que Tirante também teve ali uma figura que vai prepará-lo, vai passar todo o ensinamento possível para ele, e num dado momento essa figura some da história. Ele tem apenas essa função de professor. A gente também encontra um personagem parecido lá em Os Miseráveis do Vitor Hugo também, né? Então, você tem no início da história o Bispo de Dini preparando tudo para Jean Valjean, né? Passando diversos encenamentos para ele e tudo mais. E num dado momento, o Bispo de Dini se retira da história. Também vai funcionar como um grande professor. O grande professor aqui dentro desta novela de cavalaria é, então, esse padre Gregório que vai acolher a criança. Eles abrem ali o barril, descobrem o bebê ali dentro, né? Acho que eles estavam achando que era vinho, sei lá. Bom, enfim, tinha uma criança lá dentro. Então, o padre recolhe a criança, todos os objetos também, vai deixar tudo guardadinho. E vai seguir ali as instruções que também estavam na tabuleta e vai criá-lo, né? Então, esse menino vai ser criado por uma família bem simples, né? O padre dá um dinheirinho ali para aquela família. E aí, quando a criança faz, se não me engano, seis anos de idade, ele vem pegar essa criança e levá-la para o mosteiro. Então, ele foi criado achando que era filho de pescadores. Essa família já tinha um filho também, mais ou menos da mesma idade do bebezinho, né? Então, eles são irmãos de leite. Mas a questão é que esse garoto vai crescer achando que essa é a família dele mesmo, né? Enfim, esse filho dos pescadores vai crescer com o ciúme danado do menino porque o menino é muito mais bonito do que ele. É muito mais inteligente, não sei, bom, enfim. Ciumento pra caramba. Eles só se equiparam ali em questão de esportes e lutas e coisas assim. Numa dessas, quando eles já estão grandinhos, o rapaz já tem 17 anos. Presta atenção nesse número. Já vive lá no mosteiro há muitos anos. Já foi batizado como Gregório também, né? O mesmo nome do padre. Já é inteligente pra caramba, sabe diversas línguas e tudo mais, enfim. Vai visitar a mãe. E aí encontra o irmão no meio do caminho. Os dois brigam. Ele quebra a cara do irmão, né? O irmão volta chorando pra casa. Conta tudo aquilo pra mãe. A mãe, desesperada, vendo o filho ensanguentado, aquela coisa toda, vai contar pra ele que, olha, aquele garoto não é seu irmão natural. E aí ela conta toda a história de como ele foi encontrado num barril e tudo mais. Só que nisso, o Gregório tá do lado de fora da cabana. Ouvindo tudo. Então ele até aquele momento, meu mundo caiu, volta lá pro mosteiro, vai conversar com o padre, não sei o que lá. O padre termina de contar a história toda pro garoto, mostra pra ele todos os objetos, mostra a tabuleta, e o garoto passa a andar com aquela tabuleta pra cima e pra baixo. O que ele vai fazer agora que ele sabe mais ou menos quem ele é, né? Porque, afinal de contas, não tinha tantos detalhes. Você não tinha o nome dos pais do garoto ali, né? Só a história de que ele era, na verdade, filho de realeza, aquela coisa toda. Então ele resolve sair pelo mundo. Também em peregrinação pelo pecado, porque na tabuleta está escrito que ele é fruto de um pecado. Então ele também sai em peregrinação. Quis o destino que ele fosse parar, então, neste reino, em que você tem ali uma rainha que não quer se casar. Você tem diversos pretendentes de outros reinos guerreando contra aquele território, pra ver quem é que vai ficar com a mão da rainha. Então, essa guerra fica conhecida como a Guerra do Amor. Então ele chega a este reino em meio a essa Guerra do Amor, vence uma batalha tremenda contra o principal pretendente ali, que é um cara horroroso, enfim. E, dessa forma, ele ganha a mão daquela rainha. Você já entendeu quem é a rainha? Bem, eu não vou contar mais detalhes pra vocês, mas é isso. A gente tem uma história de incesto duplo. Aqui você vai encontrar aquele tipo de história que é uma bola de neve. A coisa só vai piorando. É um pecado horroroso em cima de outro pecado horroroso. E você tem essas penitências, né? Você tem, num dado momento, esse rapaz aqui, quando se dá conta da coisa horrorosa que ele acabou de fazer também, indo fazer uma penitência ali, que vai levá-lo ao meio do deserto, onde ele vai passar 17 anos amarrado a uma árvore em cima de uma pedra. Bom, mas é uma história que vai caminhando para a redenção. Desde o início do livro, você sabe que esse rapaz vai se tornar o Papa Gregório Magno. Conhecido, olha só, essa história é interessante pra caramba. Ele fica conhecido como o Papa que tirou um imperador romano morto há séculos e séculos do inferno. Então, além dele ser o bom pecador, ele também é considerado o Papa que redimia as pessoas de seus pecados. O desenrolar da história a partir do segundo incesto é maravilhoso. Maravilhoso. Na minha opinião, é a melhor parte do livro. Então, aqui no postfácio do livro, escrito pela Valnice Nogueira Galvão, a gente fica sabendo que essa história aqui lida com um tema bastante recorrente dentro da cristandade, que é o tema da Félix Cupa. Então, você tem desdobramentos e consequências, na verdade, boas, de coisas terríveis que aconteceram no passado. Então, a base disso tudo seria a história do pecado original lá de Adão e Eva. Então, se eles não tivessem caído por conta ali da desobediência, de ter comido o fruto da árvore da sabedoria, aquela coisa toda, a humanidade não teria sido salva por Jesus. Então, aqui, se aquele pecado duplo, né, se o incesto duplo não tivesse acontecido, você não teria este grande Papa sendo formado. Mas o autor até faz meio que uma brincadeira ao final do livro, né, alertando o leitor que tenha pensado Poxa, então é uma boa coisa, né, você peca agora e ali na frente você vai ter uma Félix Cupa, né, enfim. Bom, ele diz isso aqui, olha só. Que o leitor, né, evite dizer a si mesmo Agora, ser um pecador alegre, se o final destes aqui foi tão bom, como podes tu estar perdido? E aí ele continua, olha só. É assim que sussurra o diabo. Depois ele diz isso aqui, ó. Passai primeiro 17 anos numa pedra, rebaixados à forma de uma marmota e lavai feridas durante mais de 20 anos. Então verei se é divertido. Então é isso, teoricamente, esse grande perdão veio a partir de penitências pesadíssimas. Então, neste pós-fácil, além da autora desenvolver aqui uma análise do livro todo e tudo mais, e também compará-la com novelas de cavalaria, as geografias em livros como Legenda Áurea, também vou deixar o link lá embaixo pra onde vocês podem encontrar este livro. Pra quem gosta de conhecer aí as histórias dos Santos, que são bem interessantes. Veja, tem muita novela de cavalaria aqui no meio também. Enfim. Além disso tudo, ela começa esse texto, o texto é incrível, gente. Bem, ela começa esse texto contando sobre a edição dos livros de Thomas Mann aqui no Brasil. Só que pra isso, ela traça todo um panorama a respeito da história da tradução aqui no nosso país. É interessante pra caramba. Ela vai contar como a tradução aqui no Brasil começou a ficar mais séria quando editoras passaram a trazer pra cá os grandes clássicos da literatura universal com traduções cuidadosas. Aí, olha só, ela chega a comentar aqui alguns dos grandes romances que vieram pra cá por conta dessas coleções. E aí ela comenta, principalmente a respeito de uma coleção imensa de livros do Balzac, né, chamada Comédia Humana, que tem ali 17 volumes. O selo Biblioteca Azul começou a republicar esses livros novamente em meados ali da década de 2010 e parou do nada, não sei porquê, nós só temos 9 volumes. Mas o total são 17. Aí ela vai contando como pessoas como Paulo Rona, Otto Maria Carpó e outras pessoas que vieram pro Brasil, outros grandes intelectuais que vieram pro Brasil, tiveram ali um papel importantíssimo nessas grandes traduções. Eu sei que tem um pessoal que reclama bastante das traduções de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que sai também pela Biblioteca Azul, porque dos 7 volumes, você tem os 4 primeiros sendo traduzidos por Manuel Bandeira, depois você tem um volume pelo Carlos Drummond de Andrade, os outros 2 últimos por uma outra tradutora, só que todo esse trabalho aqui foi revisado pelo Paulo Rona. Olha só o que ela diz, coube a Paulo Rona a revisão em contejo do original francês. Será que essa coleção do Proust, do jeito que está aí desde a época de Paulo Rona, é tão ruim assim? Sei não, hein, gente? Foi a única edição que eu li até o momento, eu sei que está para sair uma nova edição pela Companhia das Letras, mas melhor que o Paulo Rona, sei não. Aí ela chega então ao Thomas Mann, que começou a ser publicado por conta desse boom de literatura universal chegando ao Brasil. Ela vai elogiar bastante Habit Caro, que é o grande tradutor de Thomas Mann aqui no Brasil. Vários livros dessa coleção aqui, da Companhia das Letras, trazem as traduções do Habit Caro também revisadas, né, enfim. Então, para você ver a riqueza desse texto, ela passa pela história da tradução do Brasil, a chegada de Thomas Mann aqui também, que é filho de uma brasileira, não é mesmo? Conta um pouquinho também sobre a idealização da produção desses livros aqui. Então, a obra completa do Thomas Mann está sendo publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras agora. Eles estão lançando uma média de um livro ao ano. Pularam em 2019, mas em 2020 já saiu outro livro. Enfim, eles já retomaram aí esse ritmo. Aí você tem a análise do texto e ela encerra comparando este livro também a outros livros do autor que trazem também essas histórias baseadas em outras grandes histórias. Então, por exemplo, ele tem uma quadrilogia baseada na história de José e seus irmãos. Se você está acompanhando a leitura literária da Bíblia aqui no canal também, uma vez por mês a gente conversa sobre um livro da Bíblia, você deve saber que José, até a chegada de Moisés, era o meu personagem preferido ali do Velho Testamento. Então, eu estou muito curiosa para ler essa quadrilogia. Tomara que saia logo aí para a gente poder ler também. Mas então... Thomas Mann é um autor interessantíssimo e esse texto aqui, ó, contido aqui neste volume é imperdível para quem quer conhecer mais a respeito da história de Thomas Mann aqui no Brasil. Me refiro à produção de seus livros por aqui, tá certo? E o eleito em si é uma baita de uma história interessante, gente. Acontece tanta coisa aqui nessa história, é tanta reviravolta, é tanta descoberta de, enfim, histórias familiares horríveis, não é mesmo? Que, sério, não dá vontade de largar. E é um livro curtinho, né? Ele é considerado, na verdade, uma novela. Nessa edição, ele tem exatamente 240 páginas e é maravilhoso. Eu não recomendo este livro como porta de entrada do Thomas Mann porque ele é um livro diferentão, como eu já disse para vocês. Para começar, Thomas Mann, eu recomendo Os Budenbrook, que é um romance convencional. É o primeiro romance que ele escreveu e ele já escreveu aquela coisa maravilhosa. Bom, e aí depois você vai trilhando aí seu caminho pela obra deste autor maravilhoso. Quem está começando agora a conhecer Thomas Mann? Que bom que você tem aí diversos, né, volumes já publicados. Eu recomendo O Início pelos Budenbrook, mas é claro, né? Fique aí à vontade para escolher o que lhe apetecer. Não é mesmo? Eu mesma comecei pela Montanha Mágica e deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de agradecer mais uma vez aos apoiadores do canal. Aqui ao lado vocês estão vendo os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você vai encontrar também os links para todos os perfis literários dos apoiadores que também produzem conteúdo sobre livros aqui no YouTube e também no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.